a batalha mortal de hoje vai ser uma batalha muito acirrada são dois personagens que estão no mesmo nível e são personagens mais ou menos utilizados pelos jogadores de Zoba isso mesmo, eu estou falando do Duke e do Air os dois personagens tem a habilidade de paralisar o adversário, o Duke com seu rugido e o Air quando ele puxa o adversário, o adversário fica alguns segundos paralisados vamos ver qual dos dois tem o maior poder de força Fala família, tudo bem com você? eu sou o Eric e você está no canal Um Cara Comum isso mesmo família, a batalha mortal de hoje vai ser dois personagens, mano, peculiares dois personagens peculiares o Duke contra o Air, certo? como eu falei anteriormente, são dois personagens que podem dar uma paralisada no inimigo e eu quero ver como esses dois vão se sair, tá? o modo que está disponível aqui é o modo total, certo? o item que eu vou usar nos dois sempre serão os mesmos, tá pessoal? sempre serão os mesmos ou muda alguma coisa ou outra, certo? então o item que eu vou utilizar neles aqui, pessoal vai ser dente de vampiro, sapato da selva e injeção de adrenalina, certo? nos dois personagens vai ser esses itens eu vou começar a partida aí com o Duke, certo? com o Duke daquele jeito porém, antes eu preciso mandar salve para as pessoas, cara aqueles caras que são top que deixem o comentário aí pedindo salve, beleza? e o primeiro salve aí vai para Juan Carlos Fernandes Silva salve, salve, meu querido salve, salve e o segundo salve aí, mano, vai para Kevin YT ele mandou a seguinte mensagem Eric, manda salve no próximo vídeo nunca ganhei um agora tu ganhou, cara agora tu ganhou e o terceiro salve do dia vai para Vitor Rosário ele escreveu salve, Eric me dá um salve você nunca me deu um salve nossa, só tem essa mensagem, mano que eu nunca dei um salve mas agora tá mandado um salve para vocês, certo? vamos lá então, família sem mais enrolação vamos jogar aqui com o nosso querido Duke, mano vamos lá, família estou com o Duke aqui nasci aqui perto do museu nossa, já vou ir direto para o museu já, mano nossa não tô nascendo perto de arma, cara nossa, não acredito nisso tá, vamos lá tem dois barril aqui vamos quebrar o barril vamos lá ver se a arma dourada tá aqui, mano tem que os guardas tá aqui nossa 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 dá uma porrada aqui na na bonitona aqui bonitona da dona a dona, que o pessoal não gosta muito dela coitada da dona corre não, dona pode correr então tu quer correr, corra então vamos lá ó, pensei que o cara tinha matado esse guarda aqui ele não matou deixou ele para mim também certo, matei dois guardinhas dois guardinhas foram matados com sucesso temos alguém aqui que seja player, né mano dois players cadê tu, olha só, onde que tu foi parar, rapaz ah, você quer morrer para mim tá, peguei o kit aqui tá, peguei o kit aqui mano, eu vou ir atrás daquela Nyx, mas com um pouquinho de medo, tá pessoal porque, sabe como é que é, né não sei jogar muito com o Duke não sei se o Duke vai conseguir ganhar essa partida não sei se ele não vai conseguir ganhar mas eu vou falar para você, cara mano, se inscreve no canal, mano deixa o like que isso ajuda demais lembrando, cara, que quando o meu Instagram pegar 3 mil seguidores lá eu vou estar fazendo sorteio de gema aqui no Zoba, cara então me siga no Instagram também o link do Instagram está aí na descrição e entre no meu grupo do Telegram, cara porque quando o Telegram pegar 100 pessoas, acho que eu falei eu também vou fazer um sorteio aqui para vocês, tá bom? então se vocês quiserem aí, sorteio aí que você tem a oportunidade de ganhar, mano gemas aí no Zoba se inscreve no canal e me siga aí nessas redes sociais que eu falei poxa, cara tu é rápido, hein tu é rápido, coelho mas tu vai ter que passar por aqui poxa poxa, cara peguei a Nyx ali, né peguei a Nyx daquele jeito vamos correr agora o negócio está pegando fogo aqui, bicho está pegando fogo, bicho tá, tá, é, tá estamos, estamos, estamos um pouco salvos agora não é, estamos um pouco salvos vamos pegar o Milo aqui, ó Milo por que, Milo? tu está fazendo isso comigo, rapaz nossa, tomou não, Milo nós poderíamos ser amigo, Milo boa, boa, boa boa, vamos lá vamos lá tem três caras vivos o Duke está bravo aqui, mano o Duke quer matar alguém e nós estamos aqui como? o Bulk, ó olha o Bulk pega o Bulk pega o Bulk pega o Bulk orra, Bulk orra, orra nossa uma arma lendária aqui pra nós aqui, né e o Duke foi o campeão da parada aí, família caraca seis kills, né lembrando que dois foi guarda e cara Dukezinho representou aí fez aí aquela vitória marota, certo? demorou um pouquinho mas ele fez aquela vitória marota e vamos ver, cara se o adversário dele está na altura dele, beleza? vamos lá, família estou aqui com o adversário do Duke, mano o Air tá? nós nascemos aqui perto do do laguinho aqui perto da ponte será, cara que o Air vai se sair melhor do que o nosso querido Duke, cara? será? eu não sei, hein, mano tem uma tem uma Jade aqui querendo apanhar, né naquele jeito Jade, Jade é o seguinte, mano é, cara você é minha aqui, Jade não não, Jade não porque tu correu tu era minha, menina aqui, Jade eu falei que tu era minha eu falei que tu era minha, Jade eu falei eu falei, Jade você é minha kill eu falei, eu falei você achou o que? que ia correr o guarda lendário, família vamos pegar o kit aqui, né, mano porque oh, ladrão é, é, é o seguinte é o seguinte eu vou correr nossa, o Air Nv7 pegou a arma lendária nossa, família eu tomei um coro ali, hein tomei um coro ali eu vou puxar a Nyx aqui e vou matar ela é, pena que eu não tenho arma, né se eu tivesse arma era mais fácil matei ela mesmo sem arma mesmo sem arma eu matei ela corre, Eric corre, corre corre que eu preciso de arma tá, família fiz três kills já sem arma praticamente ai, ai, ai ai, ai vai ficar paralisado aí agora eu te matei eita meu Deus do céu que combinação que combinação perfeita hein, filho combinação perfeita com Air mesmo, mano é puxa e mata puxa e mata agora eu tenho arma deveria ter pego aquela arma lendária deveria mas não consegui eu tentei, família vocês viram que eu tentei pegar a arma lendária mas tomei um couro, cara literalmente a pressão tava muito forte ali, cara não deu pra pra fazer muita coisa não infelizmente ai, não não consegui certo? nós temos aqui a Beth a Beth é perigosa, cara a Beth é perigosa eu falei que a Beth é perigosa, cara ela tirou quase toda a minha vida mano ela me deve um kit ela me deve um kit Beth, tu me deve um kit Beth, cadê tu? tu me deve um kit não, não, não você não você eu não quero por enquanto eu quero a Beth que ela me deve um kit Beth Beth, você me deve um kit Beth não seja ruim Beth, me ajude toma já que você quer tanto eu vou pegar o seu kit também eu não to brincando com você não, cara mas se você quer tanto me dá um kit quer tanto me dá um kit que que é isso Jade fazer a moitinha vai morrer pra prender tu me deve um kit agora também tu me deve um kit ah conseguiu escapar é me deve um kit eu falei que você me deve um kit obrigado dívida paga ah você seu traíra você seu traíra eu vou te pegar eu tenho raiva raiva de 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 Bruce de Bruce toma Bruce não, não era brincadeira eu não tenho raiva de Bruce não posso ficar à vontade agora você me deve um kit aqui você te achei menina te achei me dá meu kit oh tu pegou a minha arma lendária foi nossa 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 senhora nossa eu tô eu tô eu tô queimando eu tô queimando eu tô queimando eu tô queimando vamos pegar aqui toma toma pra você aprender a não roubar meu kit também vamos se curar aqui nossa agora olha quem é o adversário nosso aqui hein olha olha o campo minado que ela fez aqui nossa tomei um corinho básico aqui pra ela mano é o seguinte cara vai ser na sorte aqui agora hein que o melhor vença errei mas após eu te pego errei de novo agora eu te pego ah sua sortuda sortuda mano tu tu tem sorte mas tu não tem muita sorte não não cara tu vai me matar não faça isso comigo tu vai ficar paralisando um pouquinho enquanto eu me me parabéns pra ela parabéns pra ela parabéns pra ela e 4 kills e ganhou a partida 4 kills ganhou a partida jogou muito né mano ela ficou no lugar vantajoso pra ela porém o nosso air jogou demais cara fez quantas kills 8 8 kills ele fez mais que o mano que mano fez mais que o que o duque família e não ganhou a partida cara meu deus do céu mas deixa um comentário cara pra você quem foi o melhor se foi o duque ou se foi o air eu tenho a minha opinião aqui formada tá eu acho que o air jogou muito melhor do que o duque mas eu vou deixar você comentar aí nos comentários qual você achou mano que jogou melhor tá e não esquece mano me segue no instagram entra no meu grupo do telegram porque lá no grupo do telegram eu tô chamando o pessoal pra jogar comigo durante o dia então entra no meu grupo do telegram pra você ter um contato direto comigo certo e se você quiser ver outra batalha mortal clica aqui nesse link aqui mano que é playlist com todas as batalhas mortais tá valeu falou e fui